O que eu viajava pela estrada de Ourofim Que longe eu habitava a figura de um menino Recobria minha porteira, depois vinha me piscina Só que eu perrante seu moço, que é pra mim ficar Quando a boiada passava, que a porteira ia fechando Eu jogava uma moeda, ele extraía pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando Que respeita uma porta, meu berrante ia tocando O caminho dessa vida muito fininho encontrei Já em nenhum calor mais fundo do que isso eu passei A minha viajava em porta, qualquer coisa eu te meio Vendo a porteira fechada, eu te meio Piei do meu cavalo, um banchinho peraixão E uma mulher chorando, que sabe que a ladração Piei do meu cavalo, um banchinho peraixão O meu pinho foi um boi sem coração A prabanda de Ourofim O negão do cadô servalho Quando eu sato na porteira A fé vejo a sua imagem O teu vingido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando o meu cavalo A coisinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não enquentou jamais Quem tirou meu na vitória, que eu preciso ir atrás Que esse pedaço deixei, me rendi não soco mais